Me convida pros volês que eu apareço de Skype Levanta a bandeira da preguiça e lança o hype Eu só quero dormir, eu só quero dormir, eu só quero dormir I'm gonna kick my feet up and stare at the fence Turn the TV on, throw my hand in my pants Nobody's gonna tell me I can Now, I belongin' on the coast, just chillin' in my snaggy Click to MTV so they can teach me how to duggy Cause in my case I'm a freaky man Oh, oh, yes, I said it, I said it, I said it cause I can Me convida pros volês que eu apareço de Skype Levanta a bandeira da preguiça e lança o hype Eu só quero dormir, eu só quero dormir Eu só quero dormir, juntinho Eu só quero dormir Branca de neve eu preciso ir E se corre, corre seis anões não é pra mim Eu vivo pra poder cochilar Eu vivo pra poder cochilar Oh, yes, I said it, I said it, I said it, cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Today I swear I'm not doing anything Ninguém entende o nível de preguiça da gente 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 Me convida pro alé que eu apareço de Skype Levanta a bandeira da preguiça e lança o hype Eu só quero dormir Eu só quero dormir Eu só quero dormir Junti Uh, 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 eu só quero dormir Uh, 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 junto